O técnico Luiz Felipe Scolari está falando nesse momento que o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. É um assunto que passa por muitas situações, não só pela vitória, não só pela classificação do Palmeiras a uma Libertadores. Por quê? Porque existem eleições do Palmeiras, existe uma série de fatores que ainda a gente não pode pensar em nada. Tem que pensar o que aconteceu hoje. E o que aconteceu hoje foi uma equipe vibrante, uma equipe competitiva, uma equipe que teve desfalques importantes e durante o jogo teve mais desfalques ainda e durante o jogo quase que perdeu dois jogadores com lesões. Eu acho melhor a gente fazer amanhã em São Paulo do que agora, hein? Porque, olha aí, vocês não estão ouvindo nada, não vai sair nada. Bom, então volto ao assunto. Volto ao assunto. O time que teve essa participação como tiveram esses atletas hoje é aquele exemplo que o Palmeiras precisa ter para o resto da sua história. Não esqueçam vocês que nos últimos 12 ou 14 anos passaram 23 técnicos pelo Palmeiras, passaram 262 jogadores e essa é a equipe vencedora. A equipe que enfrentou todas as dificuldades que vocês podem imaginar e algumas outras e se tornaram vencedores. E, nesses dois anos, tanta coisa foi vivida por todos nós que, nesse momento, a classificação ou chegada de um título importante como esse vem premiar uma obstinação de todo um grupo em buscar uma alternativa para as nossas dificuldades. Então, obrigado e acho melhor a gente seguir para São Paulo e amanhã falar lá no... Ah, é só uma aqui, Felipe. Você tem 18 títulos em 30 anos de carreira. E mais uns 12 de cartório. Pois é. E você teve uma cena simbólica, você indo para a torcida, levantando a taça e tal. Também foi um pouco de alívio, um pouco de pressão. Você sentia na obrigação de dar esse título para o Palmeiras? O significado para você é especial. Não, presta atenção. Eu não me sentia na obrigação de dar título para o Palmeiras. Quando nós aqui viemos em 2010, nós falamos a todos vocês e a todos os torcedores palmeirenses. Nos dessem um ano. Porque, quando a gente chega num lugar e encontra uma situação como a encontrada por mim no Palmeiras e que tem que remontar e que tem que trabalhar, formar um grupo dentro e fora de campo, fazer com que a direção esteja envolvida conosco, nós com a direção e assim por diante, leva muito tempo. Nós já estivemos numa... Não vai dormir, ó. Nós já estivemos numa semifinal, já estivemos numa outra situação, mas levou um pouco mais de tempo pelas dificuldades que o Palmeiras vivia e que a gente foi encontrando para fazer as mudanças. Mas, felizmente, todo mundo conseguiu dar a sua parte e hoje o Palmeiras consegue um título nacional depois de 10, 12, 14 anos, não sei. O Palmeiras, por favor, você chegou ao seu quarto título da Copa do Brasil, já é o recordista nesse ano, são 14 decisões, em que a gente tem um mata-mata, a gente tem 10 títulos. Por que é tão diferente uma certa competição? O que te faz ser tão vencedor nesse tipo de regulamento? Não, 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 não. Quero aproveitar. Hoje, recebi a medalha do meu chefe de delegação do Mundial de 2002, o Weber, que foi espetacular conosco lá na Coreia e no Japão. E hoje, novamente, recebo uma medalha depois de 10 anos do Weber. Quer dizer, é muita coisa, é um dia muito especial. O que me faz campeão? O que me faz campeão são as equipes que eu trabalho e, muitas vezes, a forma de competição. Porque tu tem que jogar, muitas vezes, na Copa do Brasil, pelo gol fora. Ou por não tomar gol em casa. Tem que aprender, as equipes têm que aprender isso. E isso é uma das coisas que eu tento passar como lição. Só isso. Felipão, primeiramente, parabéns. Obrigado. Você passou julgando ainda aí. São duas coisinhas. Primeiro, a gente viu, a gente ouve muitos usos. O repórter mais bem informado, sabe, 40%, 50%, 50%, né? E aí fica aquela manchete que não se completa. A gente acabou de notar aqui que você é muito respeitado pelo eleito. E todo mundo no campo falando uma coisa. Devemos isso ao caminho. Ou seja, você é respeitado e os caras gostam de você. É mentira que ele gosta. Hoje, o Felipão, hoje, todo tem problema com esse, a vida, isso faz parte do mundo. Eu queria saber o seguinte. A sequência agora, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Como é que você vai conduzir isso, já que você, teoricamente, já está na Libertadores? Eu estou na Libertadores, mas estou em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro. Então, eu não posso, eu, meus jogadores, não podemos nos esquecer que no Campeonato Brasileiro descem quatro equipes. E se nós não começarmos a ter competência no Campeonato Brasileiro, nós vamos correr sérios riscos. E eles sabem disso, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Ganhamos hoje, sim, um título, nos leva a Libertadores. Mas, para chegar lá, tem muito caminho ainda no Campeonato Brasileiro. Dependendo das nossas atuações no Brasileiro, nós vamos dimensionar a Sul-Americana. Mas, em primeiro lugar, agora, o Brasileiro. Não esqueçam também, hoje eu tive Luan, que se algum palmeirense quer erguer uma estátua, quer montar uma foto no Palmeiras da equipe vencedora, monte. Mas, faço uma estátua para o Luan. O Luan, com uma perna só, 25 minutos, fez o que muitas vezes ninguém fez para o Palmeiras. Uma dedicação fantástica. E não veio com a história de que ele é o meu queridinho. É esse tipo de jogador que o Brasil precisa ter. Depois, tivemos o Tiago. Tivemos o Betinho. Que, quando foi contratado, foi ridicularizado. Lembram? Porque ele quis jogar no Palmeiras. Ele ganhava um X no São Caetano. Veio pela metade para o Palmeiras para poder jogar no Palmeiras e ter uma chance na vida. Esse tipo de pessoa que nós temos que valorizar. É por isso que eu estou falando para vocês hoje. Que está com problemas na virilha. Então, para o jogo do São Paulo, eu vou ter que remontar tudo e, a partir dali, começar a pensar no Campeonato Brasileiro. E fazer os pontos que tem que fazer. Porque nós não podemos ficar lá atrás. E amanhã, amanhã, depois eu falo lá, porque não dá mais. Diga. Bom, antes de tudo, parabéns pelo título. Sim, obrigado. E o que importa mesmo, a gente quer saber que tipo de medida você vai tomar para punir os seus jogadores por esse ato de indisciplina aí no fim, que deixou você todo molhado de que suco. A indisciplina que eu vou, aliás, a medida que eu vou tomar é o seguinte. Eu vou liberá-los para que eles hoje tomem uma cerveja, um vinho, ou jantem e façam lá uma extravagância qualquer no hotel. Porque nunca é feito. Um presente para você, o óculos do CQC. O Adalto está bonitão, viu? Está certo, está certo, Lino. Aí, portanto, a entrevista do técnico Luiz Felipe Escolari, depois desse título do Palmeiras, da Copa do Brasil.